vai ser brabo, vai ser brabo mano, independente de quem ganhar isso aqui é um sonho pra todo mundo, tá ligado com certeza você é brabo de verdade, moleque você também, mano, você é louco antes de acontecer isso aqui a gente tirou um free lá, viado, eu falei, pô, esse moleque vai dar trabalho e olha o que aconteceu, né, mano então bora, velho, vamos fazer um bagulho bonito aí, independente, tá ligado, vambora é isso aí, o importante é fazer batalha boa, velho porque, cara, só um que ganha mesmo infelizmente bora, caralho vamo sabe, moleque, que eu vou te matando agora pra tu não deu sabe que, mano, contra o Pedrinho, agora você se fudeu você é o VLC e, mano, você vai se fuder não é o VLC, porque geral, sabe você copia o LC nossa, não copia o LC sabe, né, mano, como é que na disciplina eu achando que você ia ser foda ia construir até uma rima na verdade, mano, agora você faz mas só que você sempre causa o stress você é o Pedrinho, sou MC Pedrinho porque toda vez que eu rimo, vai, estremece bem legal essa decorada só que tá ligado que eu tenho um abate aqui eu faço rima quer construir vai para a porra do Fortnite, caralho aqui é batalha de rima tá ligado, né, pipete que eu tô te batendo você cai na quina olha só, meu mano como é que eu faço freestyle agora na consagração vou pro Fortnite e volto pro Discord eu te ganho nas duas modalidades com maior satisfação fechou? como você é muito fraco então fica quieto olha só no proceder quer falar que é decorada você tá falando o que? você trouxe seus amigos pra gritar pra você é Fortnite, tá ligado? tô te batendo nessa disciplina você é tipo o cara que ganhou o hype por causa do Fortnite e não por causa da rima porra isso mesmo, tá ligado aqui, eu tô calma de verdade, né, pipete agora você perdeu pro Pedrinho nossa, no proceder agora você vai ver como na fita, né, mano tô pronto pra exterminar você mano, você é muito fraco sinceramente, você é escroto falando do Krauk falando de não sei quem quer ganhar a batalha falando dos outros? vai tomar luco, né, moleque pois infelizmente então pode pá não é a da B20 porque na batalha eu vim te matar você tá ligado, mano que eu tô te batendo nesse sapatinho você é Krauk eu sou Krauk e você é Salguinho nossa, no proceder mas você tá falando do Krauk toda hora então pelo vez do Zé Poguinho aqui é você fechou, irmão como é que agora isso daqui é pura harmonia você é Pedrinho eu sou do Funk 4M música, mulher e malote maconha pros cria ooooooo o que é isso? batalha sinistra é digna de uma final eita danado porra, tá onde, rapaz? sai fora, velho deixa eu pegar esse bagulho não, mano tô fora sai fora mano, que batalha digna de final, mano monstros sagrados tá valendo, hein 1 a 0 vem ser certo nossa, satisfação demais, mano que isso? terminou, começa moleque doido não acabou ainda, velho não acabou, com certeza o Pedrinho é pesado vai vir rajado se prepara solta nóis ei, mano você já tá fazendo tranquilidade, Pedrinho deixa que eu chego agora no beat já desenvolvendo até porque tu vai perder aqui na função ganho a BDA e ganho a sua batalha só pra não te deixar tão boladão não tá ligado eu vou além é batalhar do vôo é uma coisa cara que você não tem pô calma que eu tô te batendo pode ir pra que você tá se fudendo ei, sabe né mano como é que você falou que não tem flow agora na fita você vai perder claro né mano não posso ter flow mas em questão de conteúdo tobro que você fechou? como você já perde então fica quieto se eu tô na concepção é porque você é fraco diria amarecha flow não é nada se não tem informação tudo bem né mano tá ligado né pivete poder felizmente rimando agora é 100k óbvio que você ganha na minha batalha porque lá não sou missi eu sou apresentador porra tá ligado né pivete aqui é notório já era BBA não apresento batalha só apresento seu velório ei, ei então infelizmente você vai perder também porque aqui você foi um retardado você é apresentador eu bato em você também igual o Johnny fez com o jurado fechou? como você é muito fraco então fica quieto agora tá canalha já que você é apresentador você conheceu o Vitor e ele é apresentador na batalha ah rima clichê pra caralho eu falei sou apresentador e não jurado se quer falar de voto agora eu dou trabalho de rima você não é tão bom mas você tem amigo pra caralho eu que tenho amigo você que trouxe os 300 tranquilidade né mano agora tu viu como aqui não tem movimento tranquilidade né mano agora você já prospera falei de 300 é pique 300 eu posso perder a batalha mas não fujo da guerra eu não tenho amigo perante esse esboço então vai cortar o seu busto que Pedrinho corta pescoço ae tá fudido mano sabe que o Pedrinho agora nunca aqui vai passar pano mano você é muito satisfação caralho caralho moleque joga aí pra galera se matar de votar aí mano eu quero ver quem vai passar dessa vez foda foda satisfação caralho grande final velho parabéns aos dois MCs aí nível alto tá ligado mano eu posso considerar que esse é um nível alto de rima não deixaram a desejar tá ligado não desperdiçaram parabéns parabéns eu não jantar o seguinte gostaria de deixar um aviso a todos os MCs e pessoas que gostam de conversar via Discord temos um servidor oficial da Batalha da Aldeia ativado essa semana solta no chat aí But pra nós aí o link do Discord lá dentro você pode conhecer pessoas você pode batalhar com pessoas na sala de treino inclusive tá rolando a sala de treino um, dois, três lá onde você pode se encontrar com pessoas ali aleatórias do Brasil fazer amizade e rimar junto tá e lá dentro também temos aí as categorias temos aí as funções das pessoas e os brasões que vocês conquistam também então velho tamo junto valeu Pedrinho levou pro terceiro vamos pro último round da noite agora família seja o que Deus quiser boa sorte nos MCs aí certo batalharam demais quem pediu o cara o coro no primeiro round ele, ele, ele eu então pede você agora quero o cara mano hoje tá brabo hein Bob eu falei com ele agora fazer a melhor edição é isso bora bora prosperidade molecada positividade boa sorte vai uuuh matarei eu fico indignado com o SMC então fica quieto como agora no proceder toda batalha que termina e fala e aí rapaziada pelo visto a panela tá dando pra perceber então se fica quieto que agora você é panela então fica quieto que vai conhecer as dores se o caso é panela eu achava que rap era a união até conhecer os bastidores ah é panela mano na moral bando de otário parar de botar culpa é sua se é ruim pra caralho ae cê desiste você tem depressão então coloca a foto do Bart Trinch nossa é sério que cê tá falando de depressão então fica quieto como agora você é um cabaço mano se um papo é depressão você não vê se é ação chama o Zulusão pra poder te dar um abraço ei você é muito fraco então fica quieto como agora você trinca em pleno 2020 é sério que com depressão você ainda brinca não eu também tinha depressão seu cuzão na poesia ae eu fui lá deiçou pro beat e o beat devolveu alegria porra cuzão tá ligado no epbet pedrinho é só satisfação cê sabe né mano como é que é agora sem caô você falou que tinha depressão que era contra depressão mas agora no round passado você me zoou então fica quieto como agora cê sabe né truta que eu causo revolta pena que o beat te dá alegria pena que essa alegria não é recíproca você não dá de volta se é beat eu já faço hit infelizmente você é sequela no beat você não encaixa se é caixa eu penso fora dela porra tá ligado é isso em nós é tipo em inglês eu encosto no beat e no beatbox nossa como você é muito fraco sinceramente não teve a construção se o assunto é caixa a vida que rebaixa você na batalha tá fazendo um papelão então fica quieto como agora na batalha então fica quieto mano que eu tô tranquilão é porque eu vim da caixa depois vim da caixinha pra botar esses nossos MC dentro de um caixão A-E-A-E não é caixa é inglês é boxe tá ligado que eu te derrubo do planalto já que é boxe sou board boxe chama de passa eu tô voando alto porra que você já mete o pé tô voando alto você é boxe então já faz o fé porra mano no acabou acabou porra que batalha porra que batalha porra você é louco filho que aflição mano tamo junto rapaziada é isso mano porra caralho nossa porra ó mano tá valendo aí o chat tá mano votação é o seguinte galera é com enorme satisfação mano que eu vou anunciar aqui o campeão com 71% dos votos 124 votos contra 50 votos bravo o paraibano velho nossa mano caralho que sonho sem palavra mano sem palavra de coração de verdade parabéns 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 moleque cara se não me engano tivemos um paraibano aqui campeão certo não era pernambucano desculpa paraíba aqui é a primeira vez na casa um campeão da cara que satisfação botar o estado aos poucos é um mapa é isso brother eu lembro que tinha sido pernambucano paraibano a primeira vez velho então velho paraíba bem representada VLC campeão encontro você também Pedrinho parabéns viu Pedrinho que que é isso valeu valeu que é isso você é moço pedrinho segunda ou quer dizer encontro você Pedrinho quinta-feira que vem na batalha dos campeões junto com o VLC o que vai ser é a batalha dos campeões é os oito MCs do mês os primeiros e segundos colocados vão se enfrentar certo os melhores do mês e se ganhar se ganhar ganha a vaga na aldeia então é a segunda carralho carralho na VLC segunda-feira nos encontramos na BDA boa sorte treina bastante cara satisfação satisfação só brabo só brabo segundo com certeza a meta é essa para se tornar um e eu vou deixar um salve para a galera para ninguém nunca desacreditar do sonho tá ligado eu sei que tem muita gente que queria estar aqui queria rimar aqui mesmo que seja na digital o bagulho é de verdade não desacredita não não desacredita não que o bagulho sai uma hora é isso aí ouçam as é a nova geração e preciso falar de novo né hey me drop it in love eu sei que tem muita gente eu sei que tem muita gente 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 que tem muita gente